Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área estamos hoje no GTA 5 e hoje nós vamos fazer o nosso patrulhamento com a equipe de força tática que vocês votaram aí que queriam beleza então estamos aqui com o nosso parceiro e aqui está a nossa barca vamos embarcar aí todo mundo já deixei certinho ali o meu parceiro de fuzil o Los Santos transit is requesting backup an attack on a Los Santos transit officer ah eu vou atender só com essa não vambora a pressão já vão marcar nosso destino aí cadê, 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 cadê nós vamos patrulhar essas quebradinhas aqui mais ó a Grove fica aqui né então nós vamos vir por cima aqui ó é por aqui vamos descendo pra lá sentindo aqui ai o que caii antes de nós chegarmos no nosso destino nós atendemos com esta faixa aqui bordo esses cara de moto ai Peraí, galera, deixa eu apertar o G aqui É que eu apertei o G para colocar o trânsito devagar Boa noite, senhor, tudo bom? A habilitação Vamos secar aqui, galera Válido Vamos ter passagem, vamos checar o motocicleta dele Teste o veículo aí para a gentileira Segue aqui para a calçada Vem para cá, vem para cá Ser revistado aí Opa O senhor já está detido aí, está com o revólver Vamos ver se tem algum BO Nada de interessante Beleza, o cara estava com o revólver Vamos ver se tem algum caminhão Vamos ver se tem algum caminhão Alguém já está levando a moto O policial também já está levando a indivídua aí Estava em posse de um revólver Temos um suspeito na carreira Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Não, não Não Era isso que eu queria fazer não Vem 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 Dispatch, suspect located. Looking to engage. We've got to move around and not giving up. Shit, dude! That's fucking sick! Handsome! Handsome! You are going down! Let's go to my arm and get my pistol. It's on my hand. You're under arrest, asshole! Asshole! Go, Steve! We have a suspect on the run. There. There. Let's go. e manobra na aviatura vamos chamar uma aviatura vamos buscar ele está aqui a aviatura quer ver? olha o serviço afaro ali a rota descendo ali vai tizão vai bora 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 vai lá para a quebrada agora não sei está aqui tem força tá aqui então tchau 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 No chão, punk! Você está sob arresto! Olha lá, revidência, não sei o que. Deixa eu revistar ela aqui. Nossa, ainda estava... Ah, era um fuzil. Vou colocar os caras aqui para a parede. Se o policial vai ficar ali, eu vou lá puxar a viatura. Menosão, não precisamos atirar. Pelo visto estava embriagada, né? Apesar de assistência necessária em Pillbox Hill. Inspirada. Ixi, a mulher é pior mesmo. A viatura está vindo. Não aguarda. Não aguarda. Você f***. Beleza, galera. 10-4. Bom, reportamos ali o final da ocorrência. Segura. Caralho. Opa, assalto. Vamos chegar só com a sirene. Não sei dizer que eu uso pouco sirene para chegar na ocorrência. Estão colocados em pursuitão. Calma, calma, calma. Errei. Errei de novo. Parou. Será que é pelo outro pouquinho errado? É, isso ai. Ainda quis agredir ainda. Vamos lá. Vista ela aqui. Vista isso aqui. Hum, tinha um vibrador. A mulher lá. O cara se dá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles ai. Vamos ver, não chama o transporte. Contra a mão aí O que é isso? Beleza, nós vamos aqui na mão O que é isso? O que é isso? É uma lixeira aqui Eu vou ficar aqui em cima O trânsito está parado ali Nossa Deixa eu puxar o carro ali O que está acontecendo? Ei, vamos lá Era aqui que estava interessante Antes Se eu liberar o trânsito ali aqui Ta ficando caotico o negocio la Tem um tiro ali Sei lá O bagulho O carro aqui ó A aventura foi por lá Dispatch, suspect located, moving to engage A aventura foi por lá A aventura foi por lá Dispatch, suspect has entered a vehicle We got you surrounded Tja Vibeo Vibeo Você está roubando o carro. Beleza. Tá, infelizmente agora vai ter que ir de guiche, né? Vamos dar uma revistada no carro, aproveitar e ver se ele colocou alguma coisa dentro do carro. Aí, colocou. Uma bolsa de coisas ilegais aí. O bicho é infeliz, cara. Vamos ver se nem estava constando como roubado ainda. Olha lá, nem estava ainda. Cuidado. 3, Charles, Tom, Robert, Niners, 5, 0, 10, 4. Vem cá, a China Sul. Vamos lá, Jackson. Vamos lá, Jackson. Vamos lá. 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 deixar o like, nem chegamos na Globo, onde era nosso objetivo, mas é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo e Tui!